Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, foi internado no último sábado, em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio, para a realização de uma cirurgia no intestino. O ex-jogador, que está em tratamento contra um câncer, passa bem e tem alta prevista para os próximos dias. A informação foi revelada inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos. A operação já estava prevista pelos médicos de Dinamite. O procedimento foi para a retirada de uma bolsa de heliostomia. Nesta segunda-feira, o ex-jogador deve ser transferido para um quarto do hospital. E os sócios do Vasco aprovaram em Assembleia Geral, neste domingo, a venda de 70% da SAF para 777 partners. Foram 79,44%, 3.898 votos para aprovar, e 19,89%, 976 votos contrários. 18 votos nulo e 15 votos branco. No fim, o clube abriu a sede do Calabouço para os torcedores entrarem e festejarem o resultado. A 777 partners assume o controle do futebol do Vasco a partir desta segunda-feira, ainda que de forma informal. O clube inicia agora um período de transição. A SAF do Vasco será criada oficialmente a partir desta semana. Será preciso abrir um CNPJ e criar conta bancária para aí sim, fazer a inscrição da empresa na CBF para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B e transferência dos ativos do futebol, funcionários e ações. A previsão é que a burocracia leve entre 10 e 15 dias. Em nota oficial, a 777 partners comemorou a aprovação da parceria com a Vasco SAF. O CEO da empresa, Josh Vander, concedeu as primeiras palavras como dono do Vasco. Este 7 de agosto de 2022 marca uma das datas mais importantes da história do Vasco e da nossa empresa. Agradecemos a cada conselheiro, diretor e vascaíno que acreditou no nosso projeto. Trabalharemos duro para garantir que você permaneça orgulhoso dessa decisão, disse ele. E aí família, Vasco vai voltar a ser grande? Diga aí nos comentários. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!